com o cláudio vink na frente o arangues cláudio vink no cruzamento soltou o Vitor Rafael Moura na trave Rafael Moura me explica essa o Itávio está de frente para os olhos Rafael Moura o Vitor soltou a bola chegou do jeito do Rafael Moura me explica essa e ele bateu ele atrás e a trave legona